Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para limpar a esmaltação. De uma maneira simples, fácil, que vai te ajudar muito para ficar bem limpo a hora que você passar o seu esmalte. No vídeo passado eu mostrei para vocês como vocês vão pintar para ficar mais fácil na hora de limpar. Então, se você não viu, volta lá e assistiu do vídeo passado para vocês saberem como deixar desta forma a esmaltação. No vídeo passado eu mostrei para vocês que eu passava base em volta da unha. Porque quando eu passo agora o algodão com palito, ele já está bem fácil de ser retirado. Porque quando você passa base por baixo, não gruda o esmalte. Fica bem fácil de limpar, tá vendo? Uma passada, muitas vezes, já sai. Aí você põe um algodão. Eu pego um palito bem fino. Geralmente eu uso de metal, que eu uso para limpar os cantinhos da unha. Porque não corre o risco da ponta entortar, porque às vezes o de madeira ele abre e fica grosso. Então, para não correr esse perigo, eu pego o palito de metal e daí eu coloco o algodão nele, que a ponta fica bem fininha. E aí o que eu vou fazendo, ó? Eu passo em cima, geralmente empurrando para fora, tá? Você não precisa apertar, é só encostar e empurrar para fora. Só que a sua mão tem que ser firme. Até a mão que você segura o dedo da cliente tem que ser firme. Você tem que segurar firme no dedo da cliente. Muitas vezes a cliente fala assim, ai, pegou na minha mão e eu nem senti, porque pegou muito de leve. Então, não tem problema. Você pode pegar bem firme na mão da sua cliente. Não precisa achar que você vai machucar ela. Que ela não acha ruim, tá? Às vezes você pega muito levinha e ela acha ruim. Esse jeito que eu estou limpando aí na ponta, é uma dica que eu vou dar para vocês. Quando você limpa aí na ponta, o esmalte dura muito mais para sair. Muito mais mesmo. As minhas clientes, às vezes, chegam aqui com esmalte perfeito. Com uma semana depois. E, ó, observa bem que eu deixo bem limpinho. O algodão não precisa ser muito molhado. Ele só precisa estar úmido. Para limpar. E, ó, como eu faço é na área da cutícula. A cutícula precisa estar bem tirada para você conseguir deslizar, como eu disse também. Olha como eu limpo a pontinha. Assim eu faço a limpeza. Agora, eu vou passar o extra brilho. Por quê? Eu só passo o extra brilho depois que eu limpo. Eu não passo o extra brilho antes de limpar. Porque eu acho que, às vezes, o extra brilho, dependendo dele, na hora que você vai limpar, você puxa ele e estraga o esmalte. E aí, ó, eu passo o extra brilho e passo só um palito, às vezes, quando escorre o extra brilho. Não precisa limpar de novo. Por quê? O extra brilho, ó, se você só limpar assim, ele já limpa. É como a base. Se a pessoa passar a base e ficar nos cantinhos, a hora que ela lava a mão, parece que sai a base da unha. Então, é dessa forma que eu faço. Se você gostou, já deixa aí o seu joinha. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.